Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, caro itado, até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez, mais um vídeo dando continuidade a como você usa o Spell Table de maneira otimizada, ok? Antes da gente falar tudo sobre o que tem nesse vídeo, eu quero que você faça duas coisinhas pra mim. A primeira é só dar uma olhada na descrição desse vídeo e ver se alguma dos nossos patrocinadores e alguma loja que você deseja comprar alguma coisa. A gente tem a Liga Magic, tem uma galera de loja bacana, tem a Dragon Skin, parceira nova agora também pra você fazer playmats personalizados, tem muita coisa legal. E você ganha desconto usando o cupom Tio, então não te custa nada, você não precisa ser apoiador, você não precisa ser nada, apenas usar o cupom pra você ter benefícios, aí você me ajuda muito usando esses cupons, beleza? A segunda coisa é o seguinte, é o Mini Jabá, você vai poder usar todos esses conhecimentos que você está tendo aqui nesses vídeos para basicamente participar desse grande evento aqui que é o pré-campeonato, que já começou a inscrição, já está aberta, tá? E junto com a comunidade do Diário Plano em Alta, a gente está fazendo aí um evento enorme, com premiação legal pra caramba, eu vou deixar um card com o vídeo que tem todas as explicações, beleza? Então tá, tio, o que é que vai abranger esse vídeo? Esse vídeo basicamente é o seguinte, eu vou te ensinar como posicionar a câmera, como você usar o celular com câmera da melhor maneira possível, tá? E como você vai posicionar luzes, tá? Que são as três principais coisas aí, né? Você não ter reflexo e tal, não sei o quê. E além disso, a gente vai aí mostrar um pouquinho do meu setup aqui e mostrar alguns setups alternativos com foto e tal que você pode ter, beleza? Então, eu vou começar mostrando alguns aplicativos que você vai gostar bastante de conhecer e aí você vê qual que é o melhor pra você, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente está no site de um programa chamado IRIUM, que talvez seja um dos programas mais populares que tem pra você usar com webcam. Você vai entrar no site, eu vou deixar aqui na descrição, é irium.com. Você vai ter que fazer dois downloads, um do aplicativo no seu celular e um Webcam for Windows, que é exatamente esse daqui. Então, ele funciona de duas formas. Mas ele tem uma plataforma pro Windows e ele tem uma plataforma pro seu celular justamente pros dois se conectarem. Funciona da mesma forma na maioria dos programas. Então, vamos dar uma olhadinha no IRIUM aqui. O funcionamento do IRIUM é muito simples, tá? Você tá com ele, a parte que você deu download do Windows aberto. Contanto que você esteja na mesma Wi-Fi do celular, você vai abrir o módulo dele, ele já vai reconhecer. E automaticamente, olha aí que legal, você já vai ter uma câmera. A partir disso, no seu Spell Table, vem a configuração da parte mais tranquila, tá? Tá aqui no seu Spell Table, você vai começar, vai criar um jogo, ok? CMD, qualquer nome aqui que você queira dar. Aí, quando ele perguntar, vai carregar aqui. Ele não carregou nenhuma câmera. Você coloca aqui, você vai para a câmera do IRIUM que você já abriu previamente, né? Você pode colocar aqui, né? Fonte da câmera é o IRIUM. A gente tá com o Droidcam aberto porque é o outro programa que a gente quer, né? Tem até a fonte do microfone e tal. Ele vai pegar os dois, ok? Ele já vai reconhecer tranquilamente, ó. Bagunça da minha mesa, tá? Você enquadra certinho no seu PlayMatch e quando você entrar lá, vai estar bonitinho aí. O teu trabalho é justamente ajustar essa distância para ele ficar bem legal com o seu PlayMatch, tá? Eu vou explicar agora o Droidcam, que é um programa muito semelhante, tá? Quando você abrir o Droidcam, ele vai aparecer essa telinha aqui. Aí, o que você vai ter que fazer vai ser colocar exatamente o mesmo IP daqui e o do seu celular. Tá vendo? Tá diferente, então você tem que colocar aqui, né? Ponto 34 aqui no caso. A porta, bonitinho, tá? E quando você colocar, ele vai reconhecer automaticamente a câmera, tá? Da mesma forma, ele vai aparecer aqui na telinha. Você pode aumentar essa tela. E aí, o processo do Spell Table é semelhante. Você cria o jogo, né? Vai, porém, criar ou entrar em algum jogo também, né? Aí, ele vai perguntar a fonte, né? Você vai colocar, no caso, o Droidcam Source. Mesma coisa aqui, né? Droidcam Virtual Audio. Ele vai achar, olha lá, filmando toda a minha prateleira aqui, né? Me filmando. Aqui. Oiê! Tá? Aí, você entra. E aí, você só tem o trabalho de deixar centralizado, bonitinho, no seu Playmatch, beleza? Só lembrando pra vocês. Esses dois programas são programas que são grátis, tá? Mas eles têm algumas outras efetividades, né? Eles deixam em R$1.080, dependendo do programa e tal, se você pagar. Os valores não são altos, tá? Eu comprei os dois. O Willian, ele custa R$25, eu acho que vale muito a pena pra você ter toda a experiência de R$1.080 dele, tá? É muito mais barato do que uma webcam. E o Droidcam, se eu não me engano, é R$18,99, tá? Eu prefiro um pouco o Willian, porque ele é muito mais fácil. Você abriu as duas coisas, ele já acha automaticamente, né? O Droidcam, às vezes, você tem que ficar colocando IP e tal, né? E talvez não seja tão legal. As duas ferramentas são muito boas. Tem muita gente que usa um microfone. Vai dependendo do microfone do seu celular e a qualidade da câmera idem, ok? E aí, gente, agora a gente vai passar pra um ponto em que a gente vai mostrar como é que você pode colocar a sua câmera de maneira dela ficar legal, ok? Então, vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar o meu setup, como é que eu faço aqui. Eu não uso o celular pra transmitir, tá? O meu Spelltable. E aí, eu já vou passar mais ou menos pra vocês como é que faz o webcam. O processo é muito parecido, tá? E como é que você pode deixar a sua câmera do melhor jeito possível. Vamos lá. Ok. Eu, propositalmente, estou usando a câmera do Droidcam, que eu setei agora de pouco, tá? Justamente pra vocês verem que a qualidade depende do celular. Então, aqui, meu celular é um celular ok, né? Um celular de 2022 aí. Não é menos. 2023. E, então, esse é o setup que eu uso para fazer a minha transmissão, tá? Eu uso uma câmera chamada C920, que é uma webcam, tá? O processo de colocar a câmera é o mesmo. Você vai plugar no Windows e, automaticamente, o Windows já vai reconhecer a câmera. Então, se você tiver uma webcam, o processo do Spelltable é o mesmo. E aí, você vai deixar ele 90 graus com o seu PlayMatch, tá? É muito importante você ajustar a altura pra você pegar o PlayMatch inteiro, tá? Você pega assim, né? Vai medindo pra pegar o PlayMatch inteiro, né? Que não seja nem muito alto. Se você for muito alto, as cartas vão ficar muito pequenininhas. E nem muito baixo, pra você não perder muito espaço. Então, tenta pegar o tamanho do PlayMatch direitinho. E sempre 90 graus. Se você tiver uma curva mais ou menos assim, colocar um pouco de lado, né? Colocar um pouco pra cá. Você vai prejudicar as pessoas a conseguirem enxergar as cartas com o auto-reconhecimento do Spelltable, tá? Tornando o jogo um pouquinho mais complicado. Tio, como é que eu posso deixar isso em 90 graus? Eu vou deixar umas fotos aqui de vários exemplos que a internet tem, que é muito legal, né? Eu vou colocar as fotos aqui, vou colocando, passando. Várias ideias. Mas a ideia mais simples pra mim é você basicamente pegar uma pilha de livros, empilhá-las, né? Pega uma régua que aguente o peso do seu celular, né? Coloca entre os livros e apoia o celular em cima. Essa é uma maneira tranquila. Você pode usar... Tem suporte de cano que o pessoal usa, né? Eu uso, no caso aqui, é um... Isso daqui é um suporte de câmera normal. O meu é parafusado no chão. E aí eu uso um braço, né? Essa solução é um pouquinho mais cara, mas como eu trabalho com isso, tá tudo bem, né? Eu trabalho muito com unboxing e tal. Então, tudo bem. É uma alternativa. Contanto que você consiga deixar a sua câmera o mais 90 graus possível, mais paralela possível com a área de jogo, tá tudo bem, ok? Então, você vai deixar assim. Agora, vamos para a última coisa a ser abordada. Iluminação. Bem, uma coisa que atrapalha demais a visualização é justamente o glare que a gente fala, que é a iluminação no shield das cartas, né? No mundo ideal, você não deveria usar shield para você conseguir enxergar melhor, mas isso é basicamente impraticável, porque a gente destrói as cartas se a gente não estiver usando shield, ok? Então, o que você tem que fazer para a iluminação ficar bacana? Basicamente, evitar luz direta, especialmente vinda do teto, tá? Então, via de regra, o que você faz é apagar a luz do teto e usar alguma iluminação que não pegue direto nas cartas. Você pode mirar para a parede, você pode fazer alguma coisa do tipo, ou ainda colocar uma folha de sulfite na frente, né? Uma folha de sulfite, ou o melhor ainda é papel vegetal, que é aquele mais fininho, você coloca na frente justamente o que vai fazer a luz ficar difusa. Eu vou mostrar como é que eu faço aqui. Logicamente, eu trabalho com isso, eu tenho acesso a uma iluminação um pouco mais específica, tá? Então, você não precisa gastar com isso. Você usando essas alternativas vai bem, tá? Então, vamos lá. Ó, isso aqui é do meu dia a dia, então, normalmente eu uso uma iluminação, ela é forte, é uma iluminação de estúdio, só que ela está virada para a parede, né? Então, o próprio reflexo dela na parede garante uma iluminação difusa para mim, né? Essa iluminação aqui, ó, ela está batendo na parede e esse reflexo aqui é o que garante a iluminação da minha mesa, que está ali, tá? Eu tenho outra iluminação desse lado de cá, que faz mais ou menos a mesma função, né? Para não pegar difusa, né? E eu uso... Essa iluminação aqui é mais para o meu rosto, mas quando eu estou jogando, eu desligo ela justamente para ela não dar mais um glare, né? Então, vocês já estão vendo aí uma prévia, né? Do meu setup. Então, vocês podem perceber que não tem nenhuma luz vinda de cima, né? A luz do meu estúdio está apagada. Ela é apagada, eu faço isso, inclusive, nas filmagens, tá? Isso é uma técnica muito comum de filmagem. Então, ao você evitar luz direta, você tem aí, né, a garantia que não vai dar glare em nenhuma das suas cartas, ok? Então, é... E isso você pode reproduzir na sua casa de uma maneira bem de boas, tá? Basicamente como? Basicamente, você não colocando, né, direto na sua cara, né? Iluminação, ó, estou filmando aqui, voltei para cá. Então, assim, é só você pegar uma luminária comum, essas luminárias comuns, e você colocá-la para a parede, perto de onde você está jogando, mas iluminando uma parede branca. Se você não tem isso disponível, beleza, você pega uma folha vegetal, papel vegetal, ou um pano, que lógico, tem que tomar cuidado para não esquentar e tal, um pano bem, que seja translúcido, assim, coloca por cima da iluminação, aí a iluminação vai passar, mas vai passar de maneira difusa, né? Que é mais ou menos o conceito que a gente usa aí em qualquer filmagem de estúdio, né? Vocês podem ver a minha aqui, elas são todas viradas para a parede, que pegam em mim, a iluminação indireta, exceto esse daqui, que também, né, essa iluminação direta minha, ela já é difusa, porque o próprio iluminador é assim. Mas é o mesmo conceito que você consegue replicar. Desliga a luz do teto, pega uma iluminação mais de boas, coloca, dá um jeito de ela não virar uma luz tão direta assim, e coloca perto das suas cartas, e você vai garantir que vai estar bem legal, tá? É isso. Eu acho que não tem muito mais o que abordar. É só a única coisa um pouquinho mais complicadinha. É com relação ao suporte, aí você vai ter que usar a iluminação, porque depende muito do espaço disponível que você tem, né? Tem gente que faz com caixa de papelão, fica bacana. A própria Wizards deu um exemplo de caixa de papelão. Tem o Rafa Zeiss mesmo, ele tem uma estrutura de cano de PVC, que ele gastou R$12 para fazer, é bem legal aqui também. Você pode fazer basicamente com suporte desses de carro, de colocar no vidro do celular. Se você tiver uma parede aí que é bacana, você pode conseguir apoiar ela e deixar. O importante é, deixa o seu suporte o mais paralelo possível com o PlayMatch, e tente ajustar a altura para que você consiga pegar o PlayMatch inteiro sem ficar nem muito alto, nem muito baixo. Beleza? É isso, pessoal. Acho que a gente pegou mais ou menos esse tópico aí. Lembra que esse vídeo vai ser um negócio bem resumido mesmo para vocês, tá? E qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Valeu. Então.